Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Estou muito feliz porque você está aqui. Faz tempo que eu não venho falar aqui com vocês e estão existindo muitas mudanças. Vamos fazer a nossa conexão, vamos usar a nossa força interior. Respira fundo e se conecte com o melhor que existe dentro de você, para que esse melhor esteja aqui agora, neste momento. Gratidão. Gente, eu estou sentindo muitas mudanças internas dentro do meu coração, dentro do meu ser, dentro da minha vida. E muitas informações estão vindo para mim, para o meu coração, para que eu possa colocar tudo aquilo que eu faço como terapeuta holística, como aromoterapeuta, como pessoa da saúde, para vocês, para ajudar a mim e ajudar a cada um de vocês. Eu sinto que as coisas estão sendo reformuladas dentro de nós, dentro dos nossos corações e nós temos que estar atentos a essas pequenas mudanças, as grandes mudanças, a todas as situações sutis e as pequenas coisas que vêm até nós para que nós possamos estar antenados com essas mudanças internas e externas. Então eu peço para que você ligue a sua antena interna e comece a se conectar e a transmitir e a receber essas informações para que você possa mudar o que você precisa mudar dentro do seu coração, dentro da sua história, dentro das suas memórias, para que você possa estar melhor e estar saudável, estar bem no aqui e no agora. Eu sinto que eu preciso falar essas coisas porque muitas situações dentro de mim e fora de mim também estão mudando para que eu reformule aquilo que eu passo para vocês no canal. Então eu estou sentindo essa vontade e essa ânsia de passar as músicas curativas, de ajudar as pessoas através das terapias que eu faço. Então eu tenho feito atendimentos presenciais, principalmente com massagem, mas eu também já faço todo o meu trabalho de limpeza áurica, de equalização energética, mas principalmente com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm mudado muito a minha vida. E eu tenho levado essa mudança para as pessoas que eu faço nos atendimentos também. Então eu faço a limpeza da aura, dos chakras, com vários óleos essenciais, aqueles que eu sinto, que eu intuo, e também que eu sei que vão fazer parte daquele campo sutil ou do chakra, ou simplesmente eu pego um óleo essencial, aí pego um segundo, aí pego um terceiro e vou fazendo aquela limpeza. Se eu uso uns três óleos essenciais, eu já sinto com o meu pêndulo também, eu vejo ali, se os chakras e a energia da pessoa já melhorou, ou se ela está oscilando, ou se ela está negativa, ou se ela não está nem uma coisa nem outra. Então isso é pela minha experiência e pelo meu trabalho com a radiestesia também. Então eu sinto e vejo que as pessoas melhoram você fazendo uma limpeza com um óleo essencial apenas. Então olha só que interessante, se você tem um óleo essencial de lavanda, ou de limão, ou de hortelã, ou um cedro, ou um ylang-ylang, qual o óleo essencial que você tiver aí, você faça a sua limpeza energética. Você pega, coloca duas gotinhas na mão e daí você vai fazer a limpeza, vai fazendo esse movimento, respira fundo, faz isso no corpo todo, atrás também, para que você possa equalizar a sua energia e estar bem no aqui e no agora, porque eu vejo isso no consultório, nas pessoas que eu atendo, praticamente o tempo todo, e eu sempre estou antenada, eu sempre estou limpando a minha energia para melhorar toda a questão energética, mental, emocional. Isso ajuda muito. É claro que não vai curar tudo, não é preventivo, é curativo também, é terapêutico, mas esteja antenado, faça alguma coisa que te ajude, principalmente para que você fique bem com todas as situações que estão acontecendo. Então eu sinto essa ânsia, essa vontade de falar isso para vocês, não só relacionado aos óleos essenciais. Você que faz yoga, você que faz meditação, você que faz outros tipos de terapias, acupuntura, uma medicina tradicional chinesa, não importa o que você faça, mas faça, procure ajuda. Vá atrás de alguma coisa que melhore a tua energia, que melhore os teus pensamentos, que melhore as suas emoções. Não deixe a coisa ficar negativa a ponto de você ficar desanimado, com depressão, com ansiedade, com medo, com raiva. Não deixe isso engolir você, mas vá atrás, procure. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui, eu atendo online e faço vários tipos de terapias. Já atendi muitas pessoas e estou aqui para ajudar, para que você possa sair da situação que você está. Me procure, ok? Eu fico por aqui, eu estou reformulando o que vou colocar de vídeos, mas eu sinto a necessidade de colocar a minha musicalidade e as lives de cura que eu estou fazendo todo sábado. Todo sábado eu faço lives às 10 horas e trago um tema para cura. E eu acho que eu já tenho o tema de sábado, eu vou colocar hoje também o template ali para vocês verem. E estejam comigo no momento da cura que vocês precisam, não só daquela específica, mas a cura vem daquilo que você precisa, ok? Nas terças-feiras eu estava fazendo lives também, mas eu vou dar uma parada, porque eu sinto que não é o momento. É o momento da gente trazer cura para as pessoas. Então vamos lá, vamos curar o nosso coração, curar a nossa história, curar a nossa vida, ok? Gratidão pela sua vida, paz e luz e fique com Deus. Tchau!